beleza galerinha tudo bom com vocês francês luiz aqui ó apareceu esse essa mensagem aqui não botar blé defici né e aqui no meu notebook eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer para vocês resolver esse problema tá bom então se você gosta desse tipo de conteúdo seu conteúdo consegui te ajudar e faz o seguinte se inscreve no meu canal tá bom deixa like e comenta o vídeo a primeira coisa você vai apertar aqui para você desligar o computador ficar apertando tá bom aí você vai ligar novamente aqui e apertar o f2 ao mesmo tempo tá bom liga e aperta no f2 e pronto galerinha aí é que foi para essa tela aqui ó e aí você vai você vai bem aqui em boot aqui ó através dessa setinha aqui ó você vai colocar bem aqui em boot tá vendo e aí você vai dar um enter aqui ó tá o nome tem esse nome aí ó o efe você vai dar um ente tá bom e aí apareceu aqui ó f você vai mudar para legacy e você vai apertar bem aqui na setinha para baixo e aí selecionar e aí selecionou aqui o legacy e aí selecionou aqui o legacy você vai dar um e no legacy certo aí vocês vão dar um ente pode clicar mesmo aqui no ente tá bom aí aperta novamente aqui no ente e aí e aí ó pode ver que agora ficou aqui o legacy e agora e vocês vão salvar tá entendendo para vocês salvar e vocês vão apertar aqui no f10 aqui ó f10 tá bom aí aparecer a mensagenzinha aqui ó salve configuração aí vocês pode confirmar no ente pronto salvou agora o computador vai reiniciar normalmente pode ver que agora ele vai reiniciar aqui normalmente ó só aqui aí ó beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom se eu conseguir te ajudar eu peço para você para você se inscrever no meu canal a coisa mais importante do mundo se inscreve no meu canal tá bom deixa seu like compartilha o vídeo aí e comenta aí o vídeo se eu consegui te ajudar tá bom se esse vídeo aí conseguiu te ajudar então você se inscreve no canal e você comenta o vídeo pois até o nosso próximo vídeo se Deus quiser então você vai se inscrever no canal e você já está aqui ó e aí e aí Obrigado.